E o malvadão mete outra peia no Barça e carimba a vaga pra final. É, quem achava que o Flamengo ia embora da liberta se lascou. Eu quero é ver o moído. Primeiro jogo foi um 2x0, mais fácil que dar um like no vídeo do Dublimitando. Arrocha o dedo aí, negada. E começa a fuleiragem. E o Barça veio pra cima. Mas o Urubu tá mais tranquilo que cozinheiro de hospício. E BH faz um golaço. O miserável vira bicho em jogo decisivo. Se você quer sorrir e brincar, pata-te-patamar. Mas eles também deram nó cego, viu? Mas Diego Alves como um bode... Olha essa bola de arrascaeta pra patamar, que ajeita pra Andréas Bocelli. E olha quem é o treinador, João, o Thiago Dionísio. Treinador não, especialista na direção técnica e tática do desenvolvimento psicológico e físico do jogador. Solo, my lady, my Johnny. Agora parecia que o Barcelona não queria fazer gol, Chico. Olha esse gol perdido. Ai, fiteto do cão. Quando não chutam pra fora, Diego Alves faz milagre. Thiago vai ficar doido. E termina o primeiro tempo. Eu só não gosto quando esses caras me chamam de patati-patamar. Vamos embora que ainda tempeia. Só se for agora, João. Olha esse lançamento pro carequinha, que foi-se embora na velocidade 4 do Creu. E manda pra ele. Não chame ele do apelido não, Chicó. É só cantar musiquinha. Se você quer sorrir e brincar. 2 a 0, Urubu. E o Barça agora tem que fazer 18 gols. Ei, Laiá. Até que deram uma acordada e assustaram o Diego Alves. Assustaram só se foi de feiura, João. Que ele pulou só pra sair nas fotos. Quem assustou foi Gabi Poker. E ele tava meio apagado no jogo. Mas de repente ele se desembesta e quase faz o dele na leseira do zagueiro. Zagueiro não, responsável técnico e especialista em fazer cagada na área. E chegaram de novo, João. E dessa vez Diego Alves chegou mais atrasado que tartaruga em desfile de coelho. E tinha que ter uma jogada dele. Perninha nervosa. Costurou, mas mandou pra fora. E fim de papo. Urubu na final da liberta. Esse aí tava agradecendo por ter levado só dois. Fala, Renato. Normalmente o português recebe o freguês na sua padaria. Mas nessa final, o freguês é o português. Isto é o que nós vamos ver. Deixe o like nesse vídeo e reveja a peia de 5x1 que o Flamengo deu no Olímpia. Ficou sensacional. Clique aí. E aí